Muito bem, agora vamos acionar Campo Grande, né, Gerson Vassoff, que tem os destaques nesta manhã da capital, porque tem lançamento por parte do Governo do Estado. Bom dia, meu amigo. Exatamente, Seu. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagos. Tem lançamento do Governo do Estado, viu, pra fomentar aí a expansão da área irrigada aqui em Mato Grosso do Sul e também impulsionar o crescimento da produção agrícola aqui no nosso estado com o uso sustentável dos recursos hídricos. O Governo do Estado, então, lançou o programa MS Irriga. Esse é um programa estadual de irrigações que terá investimento de mais de 6 milhões de reais para a implementação do sistema em uma área de 230 hectares aqui no estado. Essa ação, ela visa aí o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas e pecuárias e o Governador Estário, Eduardo Rílio, destacou durante a solenidade realizada na tarde de ontem aqui em Campo Grande que esse programa, ele é um marco para o nosso estado. Ele também comentou que o financiamento para os produtores será oferecido pelo Banco do Brasil através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, proporcionando, assim, condições favoráveis para quem deseja investir, então, em irrigação aqui no nosso estado. Ainda durante o lançamento, realizado na Fama Sul, foi anunciado também o edital Novo Siga MS, que passará a contar também com o mapeamento completo das áreas irrigadas. A previsão é de aplicar 38, cerca de 38 milhões de reais no período de 5 anos e o edital receberá, então, recursos do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja. Bom, ainda trazendo mais informações sobre isso, para atender uma demanda global aí de 2050, a Organização das Nações Unidas prevê que será necessário o aumento da produção agrícola em 70% e com 80% será fornecido pelo Brasil. Então, nesse cenário, que Mato Grosso do Sul se destaca por possuir abundantes recursos hídricos e grandes áreas aptas para a agricultura irrigada. Agora, voltando a falar sobre esse programa, o financiamento de projetos nas atividades de irrigação, junto ao FCO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, tem registrado aí um crescimento aqui no Estado. O número de projetos, então, tem aumentado aqui em Mato Grosso do Sul e também, consequentemente, o número de financiamentos para esses projetos de irrigação. Em reunião realizada no dia 11 de julho, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO foram aprovados 28 milhões de reais em projetos de irrigação nos municípios de Cacilândia, Rio Brilhante e Paraíso das Águas. O governador estado ainda durante o lançamento, então, ele concluiu, e eu vou trazer essa fala para vocês, tá? O Mato Grosso, o MS Riga, é um conjunto de ações em diferentes áreas que leva a maior competitividade para o irrigante. Todo produtor que quiser fazer investimento vai encontrar esse ambiente de competitividade para licença, crédito e também conhecimento. A demanda de irrigação esse ano já está perto dos 60 milhões de reais e no ano passado foi de 134 milhões de reais. Então, está avançando aqui no nosso estado e todos que forem buscar esse tipo de financiamento e a modalidade de irrigação aqui em Mato Grosso do Sul vão encontrar esse ambiente mais competitivo a partir desse lançamento feito pelo governo do estado. Esse foi o lançamento que a gente acompanhou ontem, então, para quem quiser conferir todos os detalhes e as entrevistas, vai ter uma matéria lá no nosso portal RCN67 com tudo explicadinho também. Certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora. Obrigado, bom trabalho para vocês aí em Três Lagos e até amanhã.